E aí, geral! Beleza, manos? Peregrino Gamer tá de volta com mais uma gameplay aqui no canal. E, mano, esse jogo não é novo. E... Não é nada de tão espetacular no game. Eu só trouxe esse jogo aqui porque ele é pago, só que ele tava aí gratuito, né? Eu ainda não sei se ele ainda tá gratuito, no tempo que eu tô gravando agora. Mas já tem uns dois dias que eu baixei ele. E, se eu não me engano, é de 3 a 5 dias, acho, a promoção. Ele tá no valor de 6,29, eu acho. E ele está nesse tempo aí, nesse período aí, de graça. Eu vou deixar o link na descrição, né? Não sei se ele tá gratuito ainda. Mas eu vou deixar na descrição aí pra você dar uma conferida, pra ver se ele ainda é gratuito ou não. E se você tiver interesse também em comprar, não tem problema algum. Eu recomendo, porque o jogo é muito top, tá? É um jogo de terror, né? É um terror meio psicológico, meio... É, vamos dizer assim, é meio que uma lenda, uma coisa assim. Não sei explicar direito, mas vamos lá. Eu vou entrar nas opções que vocês vão ver aqui. Só dá pra mostrar a língua aqui em português, em inglês, né? E colocar no gráfico no Ultra, tá certo? Vamos começar o game. Tem que colocar o modo Begin aqui. E simbora, porque o jogo é top, mano. Eu conferi ele um pouquinho. E tem uma dinâmica muito da hora, vamos lá. Bom, e começou, tá aí, véi? Tá em cima de um cavalo, mano. Olha só que... Agora, mano... Dá uma olhada nesse gráfico, véi. Sério, dá uma olhada nesse gráfico. Mano, o que que é isso? Isso é de celular mesmo? O que é isso, mano? Ah, e pra... Até esqueci de falar. O nome desse jogo aqui é The Maintia Book of the Dead. Como apareceu aí na tela agora, tá bom? Infelizmente, como eu disse, era tudo em inglês, né? Mas, se você quiser pausar pra ler aí, pra dar uma traduzida. Vou deixar aí na tela rolando pra vocês. Vale muito a pena, mano, esse jogo. E se ele tiver já pago de novo, eu recomendo comprar sim, cara. É um jogo muito bom. É um jogo que você dá pra zerar, tá? É um jogo que dá pra zerar. A temática dele é incrível, cara. Vamos lá. Bom, a gente tem que esperar aqui passar essa parte. Eu não sei porquê, mas tem que esperar. Beleza, chegamos. Beleza, já estamos aqui numa casinha. Tá certo. Bom, como eu disse, se vocês quiserem traduzir aí e ler, posso pausar o vídeo e dar uma tradução aí e já era, beleza? Vou colocar logo um Yes aqui. Beleza. Aqui é um treinamento, né? Como mexe, como que interage com o jogo. E sim, o jogo tem arma, tá? É um jogo de terror e você pode usar arma, beleza? É um terror psicológico, é um terror medonho da Idade Média, sabe? Da Idade Medieval. Idade Média não, né? Idade Medieval. Como vocês podem ter visto, são cavaleiros e tal, né? Aí tá mostrando todos os ícones, o que cada ícone faz. E beleza, terminou o mini tutorial. E vamos ver com o que a gente pode interagir aqui. Isso aqui pula. E isso aqui é um mapa, sei lá. Eu acho que é um mapa. Não dá pra interagir com essas portas aqui. Não dá pra interagir com aquelas portas ali, beleza. Aqui é uma lareira. Acerto. Tem um barulhão aqui, cara. Bizarro. Ah, entrou um cara aqui, ó. Beleza. Laiman. Shadow. Por que eu sou o Shadow? Shadow, sombra, escuro, né? Acho que é porque eu não tenho uma identidade, né? Vamos dizer assim, né? Como sou eu, então... É meu personagem. Eu só acompanhei o game até aqui, mais ou menos, antes de jogar. Então, a partir de agora, aí eu já não sei mais nada, tá? Vamos lá pra nossa missão. O cara sumiu assim do nada na nossa frente, né? Tá suave. É normal, isso acontece. É sempre assim. É normal de acontecer, né? É. Agora o objetivo é saber o que tem que fazer. Ah, sim, beleza. Agora que eu entendi. Ah, que legal, velho. Pegamos a arma e pegamos o abajur. Tá. Agora vocês podem ver que eu tô com uma arma. Tem 100 balas. Pelo menos é o que tá mostrando ali. 1 barra 100. É... O que a gente faz pra... Aqui mira... Ah, aqui ilumina, tá certo. Vamos ver o que tem nessa sala aqui. Só pra eu ver. Só pra eu ter certeza do que é aqui. Nada de mais. Eu já tava curioso pra saber mesmo o que que era. Vamos nesse portalzinho aqui. Beleza. Beleza, tamo do lado de fora. Pode ver que tem uns barulhos aí estranhos de monstros e tal, né? É um negócio bem macabrão, né, mano? Tipo... Típico, né? Barulho de... De corvo e pá, né? Bem típico mesmo. Checkpoint save. Toda vez que eu encontrar esse símbolo, eu posso salvar. Ou melhor, tá salvando automaticamente. Tá certo, você tem que esperar uns segundinhos pra ele salvar sozinho. É isso aí que acontece. Beleza. Beleza. Muito escuro o jogo, mano. Por isso que... Chega... A gente tem que andar com... Com abajur, né? Não tem que enxergar nada, velho. Ok. Aqui desse lado tem o que? Aqui desse lado tem o que? Aqui não tem nada. Bom, e agora tem um caminho pra cá. E eu tenho um caminho pra cá. Vamos ver primeiro o que que é isso aqui. Foi, né? Vai pra lá. Meu Deus, é muito caminho, cara. E agora é muito caminho, mano. Que isso, meu amigo. Aqui é um save. Nem precisa andar com... Com abajur ali. Aqui eu preciso. Pera aí. Primeiro vamos ver. Eu quero vasculhar aqui. Tem um caminho pra lá, eu sei. Mas eu vou... Dar uma olhadinha, né, mano? Tem que olhar tudo, velho. Ah. Sou eu fazendo barulho. Eu achei que fosse outra coisa. Bizarro. É. Não cheguei a lugar nenhum. Eu queria vasculhar, mas eu vou... Eu vou mais em lugares lógicos. Tem um cara aqui pra falar com a gente. Vamos ver o que que ele vai querer aqui. Ok. Night. Beleza. Opa. Apertei sem querer. Desculpa, pessoal. Beleza. Beleza. Suave. E pelo visto é ali, ó. Pelo visto do nosso caminho ali, ó. Dá pra correr também. É. É. Pelo visto do nosso caminho é aqui, ó. Ah, isso aqui é uma igreja, né? Bom. É uma igreja, agora. Não tem ninguém. E o que eu tenho que fazer aqui é o mistério. Beleza. Aqui é um quarto. Eu até assustei com o cara aqui agora, mano. Nossa, o cara é feio, hein. É louco. É louco. É louco. É louco. É louco. É louco. Beleza. Elder. É, Elder é senhor, né? É, não é o nome dele, é o dele é senhor em BR, senhor em inglês quer dizer. Nossa, conversinha longa, hein? Eita, o que aconteceu aqui? Vai me enfrentar não, né, velho? Devils in flaming, velho. Eita, cadê o véi? Wait, Elder. Devils in no seu o que. Aí apareceu outro ponto de save. Beleza. O que faz o jogo ficar pesado é a iluminação. E você pode ver que em parte mais escura, aí o jogo roda mais liso. Mas quando chega em lugar com iluminação, ele... Eita, porra, o que é isso aqui? Vocês estão vendo isso aqui? Oxe. Começou a aparecer uns monstrão aqui. Que cabuloso, velho. Eu tomei um susto, né? Olha. Não vai parar de aparecer esses monstrão, não? Oxe. Que raio de bicho é esse? Que isso, velho. Eu tomei um susto, mano. Beleza. Salvamos aqui. Estou duvidando mais nada disso aqui. O véi sumiu na minha frente. Do nada apareceu uns monstros no lugar dele. Ah, é doido. Olha, olha. Olha aí. Entendeu, hein? Caramba, tio. É muito lugar pra você ir. Que que é isso? Pera aí. Pera aí, mano. Deixa eu... Deixa eu encontrar aqui. Outro monstrão aqui, ó. Alguma coisa aqui. É uma poção. Poção. Poção do que isso aqui? Sei lá, não faço ideia. Vamos lá. Se alguém viu alguma coisa... Aí vocês deixam nos comentários. E eu... Eita, esse aqui é mais poderoso. Esse é mais poderoso. Nossa, tem alguém matando eu. Nossa. Tinha alguém atrás de mim e eu nem vi, véi. Nossa senhora. Nossa, onde ele apareceu aqui, véi? Nossa. Olha quantos, mano. Tem mais um ali. Ô, merda. Vai logo. Demora pra recarregar. Que isso, pai. Suave. O duro é esse aqui, mano. Que aparece aqui. Isso é louco. Nossa, é isso aí, mano. É terror psicológico mesmo. Porque os barulhos que fazem nesse game aqui, véi. Te deixa mó macabro, tá ligado? Tenso pra caramba. Você fica na expectativa que vai aparecer alguma coisa e não aparece nada. Só que aí depois você erra o pé, né? Porque na hora que aparece também ferro ser. E o jogo é complicado. Porque o jogo... Ele é uma... Tipo assim... É quase como um hit kill, né? Tomou os... Os hits tá fudido. Ok. Se eu usar a poção, o que acontece? Regenera a vida, é isso? Não, não é isso. E agora que eu percebi, véi. Por isso que eu morri. Minha vida tá... 31%. Não entendi por que que eu morri. Nossa! Olha o macabrão vindo lá. Nossa senhora. Meu Deus. Não é... Não é... Não é... Não é... Não é um... Um monstro. É um cavaleiro. Sei lá o que que é. Olha lá ele lá. Tá vindo lá. Nossa! Mais um aqui. Tô ferrado. Tô ferrado. Tô ferrado. Tô ferrado. Nossa senhora. Mano, é muito difícil, véi. É muito difícil. Esse jogo é muito difícil. Bom, mas eu quis mostrar pra vocês aí que o jogo tava gratuito. Eu não tenho certeza se tá gratuito ainda. Mas vou deixar o link na descrição pra quem quiser fazer o download, se tiver gratuito. Se alguém tiver interesse em comprar, se caso tiver pago já, eu recomendo. É muito bom, tá? É um jogo de passar a fase e dá pra zerar. Ok? Então é isso aí, mano. Espero que vocês tenham curtido mesmo, beleza? Lembrando, link na descrição pra download. E é isso aí. Eu tô indo nessa, beleza? Aquele salão é pra todos vocês e é nóis.